Oi, eu, eu, Pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje... um vídeo? Eu falei um vídeo? Um vídeo e hoje, pessoal, eu vou jogar os jogos mais bizarros e estranhos que eu encontrei aqui no Roblox. E não, não é o jogo da minha festa do pijama. Quem dera, gente. Ah, esse mapa é tão bonitinho. Mas são jogos muito estranhos que eu encontrei, alguns eu vi no TikTok também. Então, gente, já deixa o seu like se você tá curioso pra ver os mapas aqui que eu vou jogar. E vamos lá, então, pro primeiro mapa. Ok, eu tô aqui no primeiro jogo. Gente, eu juro que eu queria entender qual é o objetivo. O nome dele é Nikos Netbox e, gente, tá muito famoso esse jogo. Só que eu não entendi o objetivo até agora. Tem esses bichos aqui bizarros, gente. Pô, daria medo em mim há uns anos atrás, mas agora não. É só uns bichos, tipo, estranhos, muito estranhos, gente. Tipo isso aqui, ó. E eu fui arremessada. Gente, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá, eu tô em um lugar desconhecido. Eu não sei onde é que eu tô, gente. Será que eu tenho que escapar de algum... Olha lá, gente. Que bicho mais feio. Ai, meu Deus do céu. Eu não tava esperando. Aqui, gente, eu não tenho reação. É o jogo, assim, esse é o jogo mais bizarro que eu já vi na minha vida do Roblox. Porque são várias caras gigantes, uns bichos gigantes. O que que eu não sei? Tipo, é literalmente rostos gigantes. Que eles vêm atrás de você e eles te matam e te jogam pra longe. Gente, é tão bizarro que chega a ser bom, sabe? Tipo, aquelas coisas que você pensa, não, você é tão ruim. Chega a ser bom. Mas, eu não sei se tem um objetivo específico, além de fugir deles. Ai, que parece que é um lugar seguro, não sei. Se alguém souber um pouco mais sobre esse jogo aqui, me fala aí nos comentários. A tropa veio pra cima de mim. Ai, gente, é muito boa a tropa. Tá, eles estão lá embaixo, então. Eles não estão aqui. Ah, tá, ali embaixo onde eu tava. Será que eu tenho que vir pra esse clube? Gente, achei um clube. Aqui, achei uma balada. Beleza. Achei uma balada, gente. Vou me apresentar aqui, ó. Vou dançar. Sério, esse é um dos jogos mais bizarros que eu já vi no Roblox. Acho que é da atualidade. Eu não entendi nada disso aqui. Eu só sei que tem esses caras mesmo. E eu não sei, gente. Ai, socorro. Quem vê que tá vindo? Até ela fica assim, eu sei que tá vendo. Ó. Ai, gente. Olha isso. Não, eu vou embora daqui que eu tô começando a ficar com medo. Então, gente. Tô aqui no próximo jogo, que é o jogo Olivia Note. Acho que é assim que se fala. E ele não é bizarro por ter, tipo, monstros e essas coisas, assim. Porque as pessoas podem deixar notas. E, tipo, tem muita nota. Acho que tem mais de uns 500 mil notas aqui. Tudo isso? Eu acho que vocês já devem ter visto porque ele viralizou no TikTok uma época. Eu mesma já deixei uma nota aqui. Só que não me perguntem onde que tá essa nota. Porque eu não faço a mínima ideia. Eu lembro que era perto dessa árvore aqui, gente. E eu nem lembro o que era também que eu tinha escrito. Mas ele é bizarro pelo fato dos jogadores escreverem aqui, tipo, qualquer coisa, sabe? Daí tem muita gente que coloca, sei lá, coisas sobre a vida pessoal, sabe? Tipo, como eles estão se sentindo, gente. Umas cartas, sei lá, muito estranhas mesmo. Então, eu acho que esse jogo é mais bizarro por isso. Por ter tantas mensagens aqui de pessoas que, às vezes, sei lá, não jogam mais Roblox. Mas que deixaram as cartas aqui. Ai, gente. Eu acho muito estranho. Não sei. Tipo, tem coisas fofinhas aqui, né? Sei lá, tipo, mensagem pra Best, essas coisas. Mas tem outras aqui, gente, que as pessoas realmente, tipo, desabafam nessas cartas. E deixaram aqui no mapa. Então, eu imagino que deve ter casos aqui muito estranhos. Então, é impossível de ler tudo. Porque, como eu falei, tem carta em tudo que é canto. Será que eu consigo botar mais uma? Acho que eu não consigo. Eu já deixei uma aqui. Você, tipo, só consegue colocar uma carta por conta, sabe? Tipo, só uma nessa conta ou uma noutra. Tipo, tem mensagens aqui, ó. Tipo, vai, virando, ama e sai. Tem muita, muita mensagem. Tem tudo que é tipo de mensagem. E como vocês podem ver, olha o tamanho disso. Tipo, antigamente, acho que era só aqui nessa cidadezinha que as pessoas deixavam. Mas agora já tá se espalhando lá pra aquelas florestas. E eu não sei como esse mapa é salvo, gente. Meu Deus. Eu não sei como isso aqui não é travado. Mas, é pra mim, é um jogo super, super bizarro. Então, por esse motivo das pessoas colocarem recados aqui que vão ficar pra sempre Gente, é muito bizarro isso Mas vamos lá pro próximo Bom, outro jogo extremamente estranho e bizarro que eu considero aqui no Roblox É esse jogo do Backrooms do Shrek Que ele é bem famoso, várias pessoas já jogaram Acho que eu vi até a Luluca já jogando Mas, gente, é muito bizarro Tipo, pra mim, Backrooms já é uma coisa, tipo, muito bizarra Essas coisas de corredores Ai, meu Deus, eu fui atingida por alguma coisa Ok, né? Eu já achei extremamente bizarro isso Então, e agora mais pelo fato de ter o Shrek aqui Fica mais estranho e bizarro ainda E pra quem não sabe, são, tipo, corredores aqui Que tem alguns monstros E no caso, nesse tem o Shrek Eu não sei se ele está por aqui Mas, eu não sei se eu tô afim de saber se ele está por aqui também, gente Porque eu dou um pouco de medo, sabe? E o objetivo, acho que é escapar mesmo E você encontrar um lugar pra sair daqui Sério, gente, é muito estranho Eu espero não dar de cara com nenhum monstro Na verdade, eu queria... Ah, tem um código aqui, gente Pra que que eu vou usar? Eu não sei Mas eu vou anotar Vai que eu já saí daqui 37, 5, 8, 7, beleza Mas, enfim, é muito estranho É extremamente estranho Olha, são tudo corredores iguais, gente Não dá, não dá Se alguém me diz que isso aqui é normal Meu Deus, o que é isso? Tem um buraco na parede Eu encontrei plástico Por que que eu encontrei plástico? Olha, acabou a luz Assim É uma coisa maravilhosa, gente A minha vida tá acabando Será que foi porque eu pisei naquele buraco? Eu não sei Eu estou um pouco perdida Eu quero o Shrek, gente Cadê o Shrek? Eu vim aqui só pra te ver Gente, olha isso É estranho demais Ai, eu não sei pra vocês Mas eu acho muito, muito, muito estranho Olha, isso aqui não acaba nunca Será que se eu ficar em cima de um buraco desses Eu vou morrer? Gente Acho que eu vou morrer Morri E morreu Ai, é porque o chão é úmido, gente Que isso? Meu Deus, a menina ali, gente Mas enfim Vamos lá pro nosso próximo jogo Não encontrei Shrek Mas esse aqui é o background do Shrek Nossa Iluminou aqui Vigaram a luz Então, o último jogo que eu tô aqui, gente É o Peppers Playhouse É alguma coisa assim Ele é um jogo bizarro e estranho Mas Esse aqui Ele é um bizarro e estranho normal Porque é uma É meio que uma vibe, gente Eu acho que eu já fiz um vídeo nesse estilo Mas Pra mim não deixa de ser Tipo, estranho Mas ele é um estranho Que pode ser considerado normal Sabe? Eu já vi no TikTok também Que tem uns segredos aqui Umas coisas assim Que eu não faço ideia Eu quero escorregar também Tipo, olha, gente Tem uns olhos ali Tem umas coisas muito bizarras Tem uns... Carne aqui, gente Ai, é muito estranho É muito estranho Tem uma lixeira aqui O que que acontece? Será que eu consigo entrar dentro da lixeira? Olha, gente Tem copo aqui virado É uma coisa muito bizarrinha Muito estranha Tipo, isso aqui É muito... Gente, não dá É muito estranho Tem gente que gosta Mas eu acho estranho Meu Deus Gente Eu tô falando pra vocês Eu tô falando que isso aqui é estranho Eu quero sair daqui Socorro Alguém me tira daqui Eu achei um esconderijo É essas coisas que tem nesse mapa Que loucura Capaz de... Eu quero passar por tudo aqui Porque vai que eu consigo entrar em mais lugares, né? Ele tá rabiscado a parede Olha um monstro ali, gente Tá cheio de carne por aí Ai, ai, gente Muito... Dá muito medo Ah, essa parte é bonitinha, né? Tirando que tem uma carne na janela ali O céu é uma carne, gente Meu Deus do céu Ó, dá pra sentar aqui Tem uma escuridão caindo aqui no chão, gente É uma maravilha, sabe? Uma coisa bem divertida Uma coisa super alegre Super vibe Calma que eu quero explorar mais, gente Será que eu consigo entrar nesse buraco aqui? Consigo! Nossa, eu falei zoando, gente Eu falei zoando Eu jurei que eu ia dar de cara com a parede Mas não Realmente é um lugar Que viagem é essa, véi? Ok Tem um bolo aqui Olha, gente Tem olhos em cima do bolo Olhos, olhos Eu não sei Gente, é muito bizarro Não dá, não dá, não dá Ai, eu vou sair daqui Eu, hein? Eu não vou ficar aqui, não Ó, gente A mochilinha do Roblox Aproveitando aqui Comprem Tá no meu perfil, hein? É minha bonequinha também Quero ver vocês usando minha bonequinha Gente, ela é bem baratinha 15 Robux E o povo fica aqui Vivendo, conversando Como se fosse um lugar super divertido Assim Super vibes Eu vou começar a passar em todo lugar, gente Só pra ver se tem esconderijo Eu sou dessas Eu amo achar esconderijos no Roblox, gente Não me julguem Gente, aqui será que tem alguma coisa? Aqui não tem Aqui essa janela deve ser Ah, não é Eu quero achar Gente, eu sentei Eu sentei Eu tinha sentado aqui Ó Mas, gente É aqui sentada nessa piscina de bolinhas Porque eu termino o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comentem aí um jogo bizarro e estranho Que você já jogou aqui no Roblox Ou qual desses aqui Que você achou mais bizarro Que eu quero saber Compartilhe pra todos seus amigos Pra eles se tornarem pandinos E se inscreverem aqui no canal também Ou se me destacou de pano Quando for comprar Robux ou prêmio Me siga no meu Instagram Arroba na testa panoficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olha o... É o gato? É o gato A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau